Aquele que considera Que elas não querem ter São falsas, lama e filha Que quando o homem conviva Tem tudo que a mulher diz Eis a traição consumada Uma vida engraçada Para mais infeliz Gostei de uma criatura Sem moral, sem compostura Sem coração, sem dor Era o dono do negócio Sem saber que havia um sócio Na firma do nosso amor Felizmente ainda alegra saber-se Que toda grava Tem sempre a sua exceção Não julgo todas por rua Pode ser que haja alguma Com o dor e coração Não julgo todas por rua Gostei de uma criatura Sem moral, sem compostura Sem coração, sem dor Era o dono do negócio Era o dono do negócio Sem saber que havia um sócio Na firma do negócio Na firma do nosso amor Felizmente ainda alegra saber-se Que toda grava Tem sempre a sua exceção Não julgo todas por rua Não julgo todas por rua Pode ser que haja alguma Com o dor e coração Não julgo todas por rua Não julgo todas por rua Não julgo todas por rua E a sua exceção